Bom, e olha aí, você continua sintonizado aí no Shop Car e agora aquele momento muito especial, porque eu estou no Marquinho Automóveis, ou seja, o momento simpatia do Shop Car. Xará, que saudade de gravar com você. Eu também estava, Xará, com vontade de gravar com você. Ah, legal, eu também que você está aí na maior pinta aí, legal, gostei do óculos. Obrigado, Xará. Qual que é o primeiro carro dessa semana? Xará, o primeiro carro dessa semana é um Gran Siena Essence 1.6 completo 2015, com baixíssima quilometragem, um excelente carro para a família, um excelente porta-mala, é um carro para o dia a dia, Xará. É um automóvel realmente diferenciado, vejam vocês nas imagens, a pintura está em perfeito estado, eu já chequei cada centímetro desse automóvel, ele está realmente impecável. Agora chama a atenção para os pneus, pneus novos, porque todos os automóveis do Marquinho Automóveis, eles saem da loja com pneus novos e revisados. Deem uma olhada nesse motor, motor maravilhoso. Marquinho, eu estou impressionado com a beleza desse Siena. Xará, esse Siena é um carro 2015, é um carro novinho, nós que vendemos zero na época para o cliente, agora tornamos trocar através, é um carro em excelente estado. Ou seja, o que o Marquinho quer dizer é o seguinte, meu amigo, os clientes eles vêm aqui, eles compram um automóvel, utilizam um automóvel, aí o Marquinho pega na negociação e você pode fazer o mesmo. Claro que você conhece alguém que já negociou com ele, isso é sinônimo de negociação transparente. Xará, vamos falar o valor. Esse carro é para R$ 46.500,00, Xará. Xará, e o Marquinho Automóveis está aberto a toda negociação? Toda negociação, parcelamos a entrada, temos a melhor taxa de financiamento, cobrindo qualquer avaliação de ser usado, estamos aqui para atender vocês. E o valor? Do carro é para R$ 46.500,00. Vejam vocês que por esse valor que o Marquinho acabou de dizer, que está aí no cantinho da tela, você poderá levar para o seu dia a dia esse carro maravilhoso, esse Siena. Imagine você acordando de manhã e tendo ali na sua garagem. Marquinho, gostei da primeira, vamos para a segunda? Vamos lá, Xará. A segunda é muito boa, hein? E se o Xará falou, está falado, meu amigo. Então vamos ver qual é a surpresa. Marquinho. Xará é um carro esporte, é um Gol Rally 1.6 2014, único dono, com baixíssima quilometragem. É uma raridade, é um carro para a molecada andar, passear, um carro muito bonito. E é justamente esse Gol lindíssimo que vocês estão visualizando nas imagens, vejam só, na cor vermelha. Ou seja, sangue novo, sangue quente, um carro aí 2014, como o Xará já disse, com a quilometragem baixíssima. Agora eu chamo a atenção para os pneus, vejam só, pneus novos. Inclusive, Marquinho, eu gostei muito da roda desse carro, viu? Esse carro vem com roda de fábrica, Xará. Ele é cheio de nove horas, como se diz. É, vou te falar. Se o Xará falou, está falado. Olha só, hein, que roda linda. Agora o motor, vejam só que maravilha de motor. E o amplo espaço interno, vejam só que maravilha. Olha, conforto. Os automóveis da Volkswagen, eles têm a fama de serem econômicos e muito confortáveis. Muito confortáveis, custo-benefício muito bom, Xará. É um excelente carro. É um Gol, né, vamos falar a verdade, né? É um Gol, meu amigo. Marquinho, um Gol você também, vindo conhecê-lo aqui pessoalmente no Marquinho Automóveis. Quatro portas, ou seja, a maior comodidade aí para você e os seus passageiros. É um carro muito seguro. Eu tenho certeza que você virou... Olha, Marquinho, inclusive a cor dele, né, vermelha, está lindo. É lindo esse carro, Xará. É um carro esporte, é um carro muito bonito. Sim, e está num preço também excelente. Excelente, Xará. Para 40 mil reais, um carro 2014 Rally 1.6 completo. Uau, meu amigo, olha, num carro desse aqui, eu vou até falar uma coisa para você. O caboclo, ele pode até não ser muito bonito, né, Xará? Mas num carro desse fica bonito, né, Xará? Mas olha só. Agora, Xará, o que é essa chave na sua mão? É para vir buscar esse Golzinho aqui, Xará. Está aqui a chave dele. Aê, Xará. Não perca tempo, vem aqui no Marquinho Automóveis e buscar esse Gol. Você poderá fazer um test drive nesse automóvel. Não somente nele, mas em todos os demais que estão aqui na loja, não é? Pode sim, Xará. Estamos aguardando você, cliente, aqui. Temos as melhores taxas, financiamento aprovado aqui no local. Temos sempre um operador à disposição aqui dentro da loja. Com as melhores taxas, a melhor avaliação do seu usado. Parcelamos a entrada e queremos servir você, cliente. Oi, meu amigo. Esse aqui é o Marquinho, meu Xará. E agora nós vamos apresentar o terceiro automóvel da semana. Xará, qual é a surpresa? Xará. A terceira opção é uma S10 LTZ com 20 mil quilômetros originais, único dono. Uma caminhonete toda equipada com Santo Antônio, com estrivo, com protetor de caçamba, com bancos em couro. É uma LTZ 2013 para 73 mil reais. Amigo, esse automóvel que vocês estão visualizando nas imagens faz de uso o apelido do Marquinho Franca, porque ele é o rei da caminhonete. Ninguém tem caminhonetes tão bonitas e de procedência como o Marquinho, aqui no Marquinhos Automóveis. E como ele já disse, é um automóvel diferenciado. Agora eu chamo a atenção para que vocês vejam o motor. Olha só que maravilha de motor. Marquinho, está lindo. Essa caminhonete é muito linda, Xará. É uma caminhonete toda equipada, uma caminhonete que só passeou, nunca foi em roça. Está com todo equipamento, é única dona. É uma excelente caminhonete, baixíssima, quilometragem, com 20 mil quilômetros. E ela está à sua disposição aqui no Marquinho Automóveis. Inclusive, eu gostei muito da cor dela, vejam só que é uma cor diferenciada. É um automóvel que está repleto de detalhes cromados, pneus ok, novos, um amplo espaço numa carroceria que nunca foi usada essa carroceria, viu? Ela está, olha, impecável. E o valor? Para 73 mil reais, Xará. Não perca essa oportunidade. Vem aqui para o Marquinho Automóveis fazer um test drive, não só nessa caminhonete, mas em todos os automóveis que estão aqui à sua disposição. Xará, quantos anos de portas abertas, né? 30 anos de portas abertas, Xará. Isso daí é sinônimo de bons negócios, clientes com o sorriso estampado. São clientes que vão e vêm, vão e vêm. Graças a Deus, Xará. Nós temos uma clientela grande, estamos aqui para atender todo mundo. Andamos certo, graças a Deus. Estamos aqui. Legal. E agora eu chamo a atenção para que vocês visualizem a loja do Marquinho Automóveis. Vejam vocês que é uma loja muito bela, muito ampla. Ela está repleta de vários automóveis, de várias marcas, cores, modelos e valores. Claro que você irá encontrar aqui um automóvel que já parcela a caiba no seu bolso. E agora a equipe que compõe o Marquinho Automóveis. Vejam vocês que no momento aí vocês estão visualizando clientes que acabaram de adquirir um automóvel, né? São clientes satisfeitos. A Ritinha aí, né? Que está aqui toda semana, né Marquinho? Está todo dia aqui. A Rita, a Jane, o Eduardo. Está todo mundo aqui. Legal. E agora a equipe que compõe o Marquinho Automóveis. Vejam só que é uma gama muito grande de pessoas que frequentam diariamente aqui. E estão negociando com você. Você vai estar negociando com uma família de Franca. São pessoas que já têm tradição no ramo de comercialização em automóveis. E você vai sair daqui tranquilo. Marquinho, e essa chave na tua mão? É para vir buscar essa caminhonete aqui, Xará. Aqui é a chave. Meu amigo, não perca essa oportunidade. Venha aqui conhecer a loja e o Marquinho. Xará, gostei das suas três opções dessa semana. Gostei do visual também. Tomou o gatão aí, né? Pô, Xará. Obrigado. Xará, e lembrando, eu tenho esquecido também do Matheus, lá do Banco Itaú também, que está com nós todo dia aqui também na loja, para fazer o financiamento de vocês, aprovar a fecha na hora e já levar o carro na hora daqui. E lembrando também que o Marquinho Automóveis compra seu carro, paga à vista e temos a melhor avaliação da cidade e de toda a região. O que mais você deseja? Venha até o Marquinho Automóveis e faça uma negociação tranquila, segura e transparente. Xará, gostei. Semana que vem tem mais. Se Deus quiser, Xará. Tamo aqui. Legal. E você continua sintonizado aí no Shop Car.